O SESI Franca está concentrado para o jogo de sábado contra a equipe do Penharol. O time vai receber os uruguaios aqui no Ginásio Pedro Cão, na noite de sábado, 8 horas, para essa partida de número 2 das quartas de final, visando a vaga no Final Four desse Campeonato das Américas. E o nosso querido técnico Elinho fala aqui no JR23 sobre essa fase do time, esses confrontos e também os jogos e a invencibilidade histórica que o clube vem obtendo. Bom, a gente com certeza está muito feliz por um feito inédito dentro do SESI Franca Basquete, do basquete de bola brasileiro, 36 jogos invictos, com dois títulos dentro desses 36 jogos, mas foi fruto de muito comprometimento, muita disciplina, uma união gigantesca. Ficamos vários jogos jogando fora, longe dos familiares, alguns perdendo aniversário, festa de casamento, enfim. Mas o trabalho continua, nós temos que estar sempre focados no próximo jogo, é o que nos interessa, buscar a próxima vitória. E buscando já isso, nós fizemos já um trabalho nessa volta, depois de uma grande vitória contra o Penharol, lá dentro do Uruguai, focados muito na defesa, para que a gente possa defender melhor, para que a gente possa tirar a equipe do Penharol e, posteriormente, dentro do NBB, as equipes, dentro daquilo que eles querem, dos lugares que eles querem jogar, para que a gente possa, a partir disso, tentar buscar editar o ritmo das partidas e, consequentemente, continuar buscando cada vez mais vitórias. Maravilha, o técnico ali falando, portanto, desse comprometimento, não é? Uma dedicação absurda, perdendo aí compromissos pessoais, familiares, tudo em prol do objetivo dos títulos, das vitórias, da carreira individual de cada atleta e também do clube, fazendo a diferença e criando uma história aí, por mais uma vez, do basquetebol brasileiro. O pai dele lá atrás com recorde de vitórias e agora o Elinho batendo esse recorde como técnico também, ou seja, DNA de basquetebol de alto nível aqui na cidade de Franca. E esse time está voando baixo, hein, Samuel? Pois é, mas nada é por acaso, é trabalho, dedicação, investimento e planejamento. Sem dúvida alguma, se não tiver tudo isso, não tem como chegar lá, né? Tem os patrocinadores, trabalho sério da diretoria, o time que ficou durante um bom tempo sem ganhar títulos, né? E também com uma dívida gigantesca, soube se reorganizar e hoje está colhendo os frutos desse trabalho competente, como você falou, Samuel.